Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Análise AC com duas fontes para explicar a rede Zobel e Boucherot. Nesse tutorial eu vou alimentar dois coelhos com uma cenoura só. Eu vou mostrar a técnica para analisar circuitos AC com duas fontes, com duas frequências diferentes, aplicando em um exemplo prático da rede Zobel e Boucherot. Acho que a pronúncia é por aí. Circuitos muito usados na saída dos amplificadores. Vamos lá? O circuito inicial é esse da figura, onde nós temos duas fontes AC, uma com uma frequência de 1 kHz e outra com uma frequência de 200 kHz, representando a saída de um amplificador. Uma frequência dentro da faixa de áudio e outra dentro da faixa de radiofrequência. É isso que acontece na realidade. Um sinal de áudio é composto por uma frequência fundamental e um monte de harmônicas de frequências muito mais altas. Nesse exemplo eu vou escolher uma frequência bem alta para representar a influência de todas as harmônicas. A chave para a análise desse circuito é que a saída do amplificador deverá sempre enxergar uma impedância externa igual a sua impedância interna. Nesse exemplo, para simplificar, eu escolhi uma impedância interna de 10 ohm e uma impedância externa de 10 ohm também. O equivalente é um alto-falante de 10 ohm. Se isso não acontecer, o amplificador ficará instável. Poderá oscelar, gerar ruídos estranhos, esquentar, entre outras instabilidades. Primeiro eu vou mostrar como analisar o circuito AC quando tem duas fontes com frequências diferentes. Nesse caso eu devo usar a superposição, já que as impedâncias no circuito vão depender da frequência. Então teremos que analisar dois circuitos separados e depois somar tudo. Nesse caso eu quero calcular a tensão sobre a carga depois dos pinos de saída descritos por output. É assim que você deverá proceder para analisar circuitos AC com duas fontes com frequências diferentes. Vou chamar esse circuito de circuito 1. Um circuito perfeito, só com resistência. Então analisando esse circuito somente para a fonte de 1 kHz fica fácil determinar pelo divisor de tensão que a tensão na carga é igual a metade da tensão da fonte. E esse é o caso ideal para a máxima transferência de energia. A tensão na carga deverá ser igual à tensão dentro das resistências séries com a fonte. A resistência interna do amplificador. Analisando o circuito 1 para a frequência da fonte em 200 kHz, nesse caso não muda nada, porque o valor da resistência não altera com a frequência. E pronto! Novamente a tensão na carga é metade da tensão da fonte. A tensão AC gerada pelo amplificador. O amplificador se mantém estabilizado mesmo em 200 kHz. Esse é o circuito 2. Inserir qual carga é inserido um indutor. Esse indutor é o resultado da indutância devida à bobina do alto-falante, mais a fiação. Um valor ao redor de 100 micro-erres é um valor comum. Ao analisar o circuito 2 a 1 kHz, o que muda agora é que a indutância deve ser representada pela sua impedância, que é igual a J multiplicada pela reatância indutiva, que é igual a 2πFL, onde F é a frequência e L é a indutância. Calculando a impedância para 1 kHz, resulta o valor de 0,0628 ohm, praticamente um curto-circuito. Então, na frequência de áudio, essa indutância não vai influir nada. E a tensão na carga é praticamente metade da tensão da fonte. E o amplificador se comporta perfeitamente. Agora, a 200 kHz, a impedância da indutância do circuito aumenta violentamente. Substituindo os valores na equação e calculando, resulta o valor de 125 ohm. Agora, o divisor de tensão não vai dividir igualmente a tensão da fonte, e a tensão de saída vai ser muito maior do que a tensão ideal. E o circuito do amplificador vai ficar instável. O circuito mostrado na figura é uma solução possível para compensar a impedância do alto-falante em altas frequências. Esse circuito é chamado de rede Zubel. Os valores da figura são os valores típicos encontrados em circuitos de amplificadores. Veja o circuito 3 a 200 kHz. Nesse caso, a impedância é dada por menos j vezes a reatância capacitiva, onde a reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfc, onde c é a capacitância em farade. Substituindo os valores e calculando, temos 8 ohm. Note que agora, em paralelo com a saída, temos uma impedância ao redor de 12 ohm. Sim, tem que somar as impedâncias do capacitor mais a impedância da resistência série, mas somar vetorialmente. Agora, a saída não dispara mais para um valor muito alto, já que a resistência resultante da impedância do capacitor mais a resistência é aproximadamente igual à impedância interna do amplificador, que é de 10 ohm. E o circuito vai se comportar de forma estável, mesmo em altas frequências. Mas será que o capacitor não vai influir nas baixas frequências? Agora, vamos analisar em 1 kHz, usando a superposição, lembram? Essa é a forma de analisar circuitos AC com duas fontes, com duas frequências. A impedância do capacitor a 1 kHz fica ao redor de 1500 ohm, um valor muito alto, tão alto que pode ser desprezado, considerado um circuito aberto. Mas a indutância nessa frequência tem uma impedância de menos de 1 ohm. Então, a impedância do indutor pode ser considerada um curto circuito, exatamente como você aprendeu na análise de corrente contínua. Então, a tensão de saída vai ficar bem comportada. Esse circuito se comporta como o circuito 1. A tensão na carga vai ficar igual à metade da tensão da fonte. E veja que o amplificador se comporta bem em baixas frequências e em altas frequências. É por isso que a rede Zobel é sempre montada em paralelo com a saída. No circuito 4 da figura, tem um capacitor em paralelo com a saída. Isso acontece quando o cabo que liga o amplificador no alto-falante é muito comprido. Esse cabo, composto por dois fios separados por um isolante, se comporta como um capacitor. Para uma instalação muito grande, pode chegar a 1uF. Vou usar esse valor nesse circuito. Claro que isso é um caso extremo. Mas valores acima de 0,1uF já interferem no amplificador. Agora vou mostrar como essa interferência ocorre. O capacitor em paralelo com a saída a 1 kHz representa uma impedância da ordem de 159 ohm. Uma impedância muito mais alta do que a impedância do alto-falante. Então, em baixas frequências, um cabo comprido em paralelo com a saída não ata nem desata. Não interfere em nada. E o amplificador continua funcionando com estabilidade. Mas veja o circuito 4 a 200 kHz. Calculando a impedância do capacitor, temos um valor de menos de 1 ohm. Um valor muito baixo, que praticamente coloca em cursa saída. O efeito vai ser uma grande instabilidade do amplificador. E na caixa de som mais distante do amplificador, junto com o som, vai sair zumbido, gruídos e muito mais. Vamos corrigir? Colocando uma indutância em série com a saída como mostra o circuito 5. Essa indutância forma o que o pessoal chama de filtro de buchero. Nomezinho complicado de pronunciar. Vejam que agora o circuito tem mais uma indutância em série com o capacitor dos fios. O valor típico para essa indutância é de 10 µH. 10 espiras enroladas em um núcleo de 5 cm de diâmetro, ou aproximadamente isso. Veja o circuito 5 a 1 kHz. A impedância do indutor de 10 µH nessa frequência não influi em nada. É praticamente um curto-circuito. E a impedância do capacitor, que representa os cabos, é um circuito aberto. Esse circuito se comporta como um circuito 1. E o amplificador trabalha bem estável. Mas a 200 kHz, tudo muda. A impedância desse indutor fica ao redor de 12 Ohm. Agora, na saída, existe um indutor de 12 Ohm, em série com o capacitor dos cabos, que se comporta como um curto-circuito. O resultado fantástico é que a saída não enxerga mais esse curto-circuito, mas passa a enxergar a impedância de 12 Ohm do indutor. Já não havendo mais curto-circuito, o amplificador volta a trabalhar com estabilidade. Fantástico esse indutor. Você já deve ter notado que nos amplificadores é montada uma resistência em paralelo com esse indutor. A função dessa resistência é diminuir o coeficiente de qualidade da bobina, o famoso Q. Com isso, esse indutor vai se comportar como uma impedância de 12 Ohm numa faixa de frequência mais larga, ao redor de 200 kHz, estendendo o benefício da sua instalação. Muita gente monta esse resistor dentro do indutor. Autores famosos, como o Self, não aprovam muito essa montagem, já que essa resistência poderá alterar o campo magnético interno do indutor e assim fazer variar muito o valor desse indutor. Vou deixar aqui essa consideração. E você, o que acha disso? Note que o indutor do filtro de Boucherot só tem sentido quando os cabos da interligação do alto-falante são muito compridos. Para amplificadores de uso em residências, não há necessidade de colocar esse indutor. Mas se ele estiver ali, mal não vai fazer, desde que esse amplificador também tenha a rede Zobel. Você viu nesse tutorial como analisar um circuito AC com duas fontes de tensões com duas frequências diferentes. É só usar a superposição. Analisa para uma, analisa para outra e soma tudo no final. E você viu essa análise usando uma aplicação prática, aplicando esse conhecimento para explicar a rede Zobel e o filtro Boucherot. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Tchau! 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 Tchau!